Com 8.808 votos, Dr. Tiago, como é conhecido na cidade, foi eleito esse ano para prefeito de Nossa Senhora das Dois, uma importante cidade do interior seugipano. Ele foi escolhido por 56,67% da população de Dois e está aqui comigo para falar sobre o que ele pretende fazer a partir de janeiro de 2017. A gente recebe aqui com muito carinho, satisfação conhecê-lo, bem-vindo. Boa tarde, um jovem prefeito, prefeito de Sergipano. E eu lhe pergunto, futuro prefeito, o que esperar da sua administração? A gente está vendo aí os municípios sofrendo muito, todo mundo reclamando da falta de dinheiro, queda de arrecadação. Já deu para ter uma noção do tamanho do abacaxi que o senhor vai pegar a partir de janeiro ou não? Olha, com certeza, Tiago, a responsabilidade é muito grande. Mas a gente precisa entrar com consciência, fazer uma reforma administrativa para cortar os gastos, gastos desnecessários com a máquina pública, para que o recurso que o município tem seja usado de fato naquilo que a população mais precisa, que é o investimento direto nas áreas essenciais, saúde, educação, segurança, enfim, todas aquelas competências municipais que estão abrangidas aí na Constituição de 88. Nesse primeiro momento, por ser médico, a saúde seria uma prioridade? Ah, com certeza. Eu acho que o povo de Nossa Senhora das Dores, que elegeu o doutor Tiago Prefeito, que acreditou nos nossos projetos e compromissos de campanha, votou na gente principalmente pela saúde. E isso, tenho certeza que vai ser uma prioridade absoluta, desde que a gente tomar posse, para reestruturar toda a rede de saúde do município de Nossa Senhora das Dores e transformar a realidade dessa população mais carente que sofre no dia a dia com a falta de acesso aos serviços básicos de saúde. Bom, esse é o momento que muitos municípios, muitos gestores, releitos ou eleitos, estão fazendo aquele processo de transição. E alguns estão encontrando dificuldades, falta de acesso à documentação, equipamentos que somem de última hora, dilapidação do patrimônio público. Como é que está a Dores nesse momento? O processo de transição já começou? Então, na verdade, a transição começou de direito, mas não começou de fato. A gente teve uma reunião ontem com o promotor de Nossa Senhora das Dores, para justamente agilizar essa questão da documentação, para conhecer um pouquinho mais da realidade financeira e da realidade operacional. Então, não foi possível ainda traçar um diagnóstico preciso daquilo que será encontrado a partir de janeiro, é isso? Não, não. Até o momento, até o momento, a gente não recebeu nenhuma documentação da equipe de transição do atual prefeito. A equipe que vai trabalhar ao seu lado já começou a ser montada, porque isso é importante para a cidade, as pessoas conhecerem quem vai estar ao seu lado, né? Com certeza. A gente está avaliando ainda todas as possibilidades, né? Acho que pretendo formar uma equipe técnica, uma equipe 100% técnica e, principalmente, tentar aproveitar os talentos de Nossa Senhora das Dores para fazer uma gestão eficiente. Prefeito, o nosso desejo, o desejo do Balanço Geral, é de muito sucesso, né? Parabéns pela eleição, que o senhor possa, de fato, colocar na prática tudo aquilo que o senhor colocou aí na campanha. Nós estaremos acompanhando de perto e o desejo é de muito sucesso, viu? Parabéns. Muito obrigado. Um grande abraço e a gente se vê aí. Estamos de olho, vamos estar de olho, viu?